Jornal da Manchete, segunda edição, um oferecimento... Hum, quer um pedacinho? Pede pro teu patrão. Sou Tintas. A nova Constituição ganhou um grande defensor, um de seus antigos críticos, o presidente José Sarney. O presidente da República, ao pé do rádio, lá de Punta do Leste, denunciou os inimigos da tranquilidade, que se articulam para rasgar a Constituição e as leis. Mas intranquilos estão milhões de brasileiros e brasileiras, com um novo recorde batido pela inflação. Com isso, as perdas salariais dos trabalhadores já chegam a 40%. Esses e outros assuntos você vai ver no Jornal da Manchete, segunda edição, que está começando agora. A inflação no Brasil vem batendo...